Deixa eu chamar a Gisele de volta aqui. A passageira de um... de uma motocicleta que se envolveu em um acidente de trânsito na avenida Simão Bolívar, no bairro Cidade 9. É esse acidente aí, né? Isso foi empatiga, não resisti... Olha só! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ô, gente! É chocante ver uma imagem dessa. O trânsito tá bem bagunçadinho aí, né? Olha, em cima da faixa, gente! Agora, atenção! Esse carro branco aí parou pra pedestre passar, não foi, Jarão? Essa caminhonete aí, sei lá... É, isso é um... Mas, na verdade, assim, a gente tá tentando colocar aqui no Brasil uma cultura que é meio do estrangeiro, né? Que é a pessoa parar pra dar preferência pro pedestre passar, né? Quando é uma faixa, é importante respeitar a sinalização que tem no local, né? Acho que não tem semáforo ali, não. Acho que não tem semáforo ali, não. Aí... Nosso Deus do céu! Ô, gente! É porque a pessoa tá numa mão de direção, ela para, vem a outra pessoa na outra mão que não tá sabendo de nada e segue! E acerta a pessoa! Meu Deus do céu! Adolescente de 17 anos, ela estava internada desde a noite de 8 de julho, né? Quando aconteceu esse acidente aí. Deixa eu chamar a Gisele aqui, que ela acompanhou esse caso. Ô, Jarão, vai contar. Ô, Gisele, toda vez que eu vejo essa imagem, é chocante, né? Uma pancada dessa, dificilmente a pessoa sobreviveria, né, Gisele? Olha só, Nico, quando a gente falou desse acidente aqui no dia 8 de julho, início deste mês, a gente até citou que foram três pessoas que foram socorridas deste acidente gravemente feridas, que foram entubadas, inclusive, no hospital. Olha só, essa adolescente de 17 anos, ela era passageira de uma moto pilotada por um jovem de 18 anos inabilitado. E conforme a gente vê nas imagens, né, e também o próprio jovem contou pra polícia que trafegava por essa avenida de grande movimentação. Quando o veículo da frente parou, essa caminhonete parou pra dar passagem à passageira, ele não entendeu que o motorista da caminhonete parou pra passageira passar e ele acabou passando e aí fez todo este, vamos dizer, estrago, né, na avenida. Ele acabou batendo contra o pedestre e depois atingiu outra motocicleta conduzida por um homem de 60 anos. Do total de feridos aí, três pessoas, perdão, três pessoas foram encaminhadas gravemente feridas, inclusive a Júlia, que acabou falecendo na tarde de ontem, Nico. O jovem de 18 anos, ele praticamente saiu ileso deste acidente todo aí que a gente vê, né, e foi preso no dia do acidente. Nico? É, Gisele, obrigado pela informação. Você tá atualizando apenas, né, aproveitou usando aquele expediente que a gente usa no jornalismo, que é fazer a recontagem do fato, né, retroagindo até o dia 8, quando aconteceu o episódio. A gente chama de suíte aqui, né, a Gisele explicou bem desde o começo, contou inclusive que foram três pessoas socorridas, que a gente viu que tão logo esse motociclista atropela a pedestre, que a imagem vai mostrar agora, ó, ele acaba indo pra outra direção, e acerta outras pessoas, ou seja, acerta o motociclista ali, né. Olha só. Gente do céu. Deixa a imagem aí, Jarão. Quero só agradecer a Gisele e descensá-la aqui, porque depois, é claro que a gente tá lamentando aqui a morte de um adolescente, né, gente. Pelo amor de Deus, né. Mas a gente aproveita o ensejo pra falar da confusão que tá nesse local, né, Jarão? Olha que confusão que tá aí antes do atropelamento. Roda a imagem de novo e para antes do atropelamento, Jarão. Volta aí. Para aí, Jarão. Para aí pra mim. Para aí, para aí, para aí. Para aí. Para aí. O atropelamento ainda vai acontecer. Pode tirar a Gisele e colocar a imagem pra mim aqui, Jarão? A gente vê aqui, a Gisele daqui a pouquinho tá de volta aqui comigo no BG. Põe aqui pra mim a imagem, Jarão. Obrigado, meu amigo. Olha só, Jarão. Esse aqui é o carro que parou pra dar preferência pra pedestre que vai passar aqui. Segura aí, Jarão. O motociclista vai sair daqui, ó. E vai acertar. Vai desequilibrar. E vai acertar os motociclistas que tão vindo aqui que vão estar nesse ponto. Mas antes que aconteceu o acidente, essa carreta que parece uma carreta furacão, não parece, Lamoninha? É um trenzinho da alegria. A gente chama aqui. Tá fazendo manobra ali, ó. Tem um carro aqui também com a lanterna de freio até acesa. Aí o rapaz da bicicleta saiu daqui e passou pra cá. O outro carro tá saindo aqui. Olha que confusão que tá aqui nesse cenário. Tem a faixa de pedestre, mas peraí. É, parece que não tem semáforo aqui. Vou até pedir a Gisele depois. Gisele e o Jackson Rica pra voltar esse local, por favor, Gisele. E faz uma reportagem pra gente aqui sobre sinalização, Gisele. Tô passando pra você. Não tem problema a concorrente lá e fazer também, não, Gisele. Tem danada, não. Não dá nada copiar a pauta, não. Você já acostumei com isso. Mas eu tô falando ao vivasso aqui. A Gisele faz isso pra mim lá, Gisele. Faz a reportagem aqui falando sobre a sinalização desse local que me chamou atenção. Essa confusão nesse local. Dispara a imagem aí, Jarão. Olha só. Parou, passou, acertou. Meu Deus. Segue aí, Magário. Olha lá. Olha, olha. E o outro dando ré aqui, manobrando aqui, o outro manobrando aqui. Tá uma confusão. É Simão Bolívar? O nome da avenida? Solta pra ver. Ah, ela tá telefonando também, coitada, né, gente? Mas é o que tá acontecendo, né? Na medida que a pessoa deu a preferência... Pô, gente. Simão Bolívar, o nome da avenida, né? É Cidade Nobre. A Gisele faz uma reportagem pra nós. Ah, Gisele, é um pedido meu. Liga pra Dani aí. Ajusta com ela. A Gisele que é produtora também, né? Ela tem autonomia pra fazer isso também, né? Só confere com o Júnior aí. Não tô atropelando nada aqui, não. Porque me chamou atenção a bagunça que tá esse trânsito aqui, ó. Pessoa parar a caminhonete pra gente passar, Jarão? Às vezes a gente agradece e continua telefonando. Às vezes eu tô falando até com o C mesmo, Jarão. O Júnior aborrecido que fica me ligando. Às vezes eu tô falando até com o C, né? Tu fala o telefone, mas o Jarão fala a verdade. É bom a gente falar com a pessoa. Só um minutinho, por favor. E atravessar, né? Ninguém faz isso, né? É tristeza. A gente tá falando aqui de uma pessoa que perdeu a própria vida, né? Não tô criticando ela. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas aproveitando aqui o acidente, pra dizer que a gente precisa tomar cuidado no trânsito. A gente precisa de um trânsito mais humano. E não é só maio amarelo, não, né? Campanha de maio amarelo, não. Tem que ser o ano amarelo. O ano amarelo. Todos os dias amarelos. Amarelo não. Vamos mudar a cor também, gente? Vamos falar de outra cor. Amarelo é por causa de atenção, né? Pelo amor de Deus. É triste falar da morte do adolescente. E como que fica a família? Como fica a família em uma situação dessa? Perder um adolescente? Que tinha um futuro pela frente? É triste. Vem comigo aqui.